Música 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 Olha por aqui saio o que é Deixei a... Podemos ter fechado com o mapa do Calantil, por exemplo, com os grupos Agora temos a cena para fazer o mapa todo novo Onde é que tu sou? Foi, já sei qual é que é Olha, o Jeca está aí de pico, de porta de fogo É um cagajaco Porque é a Datwaker? Opa! Oh Rui, já jogaste um Tensila? Não Então, muito atento, o Tensila parece um... Um Survivor E faz um Skid Cuidado Já? Claro, tudo Coisa que me manda tudo isso Eu já ouvi empurrada Tá, eu não sei se é empurrada mas eu acho que vai ser... Eu não sei, tem um fio ali que estou... Espera muito, pelo... 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 Por isso sai... Estou bem linda Tanto é que era uma retenha Não queres uma DT? Vai, vamos lá Estou bem linda Estou bem linda Estou bem linda Estou bem linda Tu não tens noção, mas tudo era terrível, tipo, porque ele abaixa-se e depois... Ferra-te os dedos de cima. Oh meu, Zeca está aqui e pronto. Ele deve saber onde é que nós estamos lá sempre. Não, eu vou ouvir, eu vou ouvir. Eu vou vos a ver a todos, cuidado. Oh, vocês os dois, ponham-me a pau que ele está indo nessa direita. Vem, eu vou ouvir, desculpa. Não digas nada. Conecte-se. Ok, eu não vou dizer, mas tem um cuidado. Terra não. Que sentido. Filha de Sandra. Oh, já vi o porto ali a passar. Oh meu, que chato. Que sentido. Ele tem o... Oh pá, agora saem o que sigam. Vamos pegar todos. Pode-lhes apanhar. Teste. É. Mas não me joga. Obrigada, vai. Vai-me fazer Fatalities. Oh, Veit. Oh, Veit. Olha, não me vales nada. Decapitada. Olha, o Zeca tem na parte de desviatado. Vocês são uma... ...tensura. E tem a Fatalities. Oh, mas vocês limparam os geradores todos investindo. Ninguém está a fazer geradores. Falta um. 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 O Ricardo está muito calado, meu! O Ricardo está com essa merda? É com as crianças! Está, está para o Minas! Ya! Eu vou pôr a Sentry naquela porta É assim, alguém sabe onde é que está a merda do gerador? O que falta? TORGO! Ai, eu sei que ela deixou o trio agora! Eu sei que eu não, porque eu não tenho nada! Ai, a torga! Eu esqueci de fazer o quarto da porta Ok! Desperte! Está foda! Agora vai usar o outro Ih, parece que tem um... Deca! Ai, é uma armadilha! Sim! Só que eles têm que tirar... Ou seja, isso tem que ser desarmado Antes de... Basarem! Porque imagina! Se eles agora quisessem... Hã? Tens ali o tempo... O tempo vai começar a contar agora! Vai começar a contar agora! Ele está à minha vida! É para tu não fugir! Mas, por exemplo... Se eles também é muito bom! E tentarem fugir... O teu tempo vai começar a contar! São fugir entre novos! Se apesar... Não posso desarmar-me de fogo! Não! Não! O jeito é assim óbvio! Rui! Devia estar a rastejar na direcção de alguém! Era o que eu estava mas ele não era! Não! Sempre... Sempre! Por que há nem tempo Oh vocês já foram vindo Eu queria mas eu não sei se vou conseguir salvar ninguém Sempre podes tentar Ei Fui quase que cobre tudo Eu estou a fazer tudo Eu estou a fazer tudo É para... Se alguém conseguir aguentar é mais rápido Quanto tempo é que eu tenho? Eu não comecei a aguentar a tua armadilha Estou pequeno Oh merda Que chama é? É sim Não tem de ser apontada Mas não tem de ser adiante Não tem de ser adiante Ou seja A gente está com a visão da vida Não tem de ser Não sou agora Já Ah Fatality Não tem de ser apontada Então eu preciso que as pessoas Terem uma máquina para tirar a armadilha E as máquinas aparecem de branco no mapa Ah já estou a ver ali Vou lá tirar? Não Tu não recebe-me Tu tens de tirar um pouco Se o que não conseguem tu vir para a armadilha Seguindo é essa terra Você deve ter uma lá em cima Hahahaha Dei a porta através O Zeca, deixa o Lucha tirar a arma de uma Eu tive que fugir Ele estava aqui Ele veio me dar bastonado Eu tive que fugir Não vai Elsa, tem que ser outra Pois é, tem que ser outra Hahahaha 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 Vamos ver o Rui a morrer Vamos ver o Rui a morrer Hahahaha 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 Tchau 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 Tchau